Suave? Então vamos lá. A gente vai começar a fazer a instalação do Linux, mas para isso a gente precisa preparar o campo primeiro. E a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer a liberação de instalação de um subsistema. O que é isso? Pensa que a gente tem um Windows e a gente quer instalar o Linux dentro dele. Esse Linux é considerado um subsistema dentro do nosso sistema operacional. Essa é a ideia, esse é o rolê. Beleza? Então vamos ver como a gente faz isso aí. Aqui eu estou no novo usuário, não estou usando o usuário que normalmente eu uso no curso. Eu estou usando o usuário da... chamei de Luna aí, deu o nome da minha filha. Beleza? E aí esse usuário, ele não instalei nada. Então não tem nada instalado nele. O que é muito bom, que ele vai estar mais próximo da sua máquina. Lógico que eu sei que você tem instalado um jogo, tem instalado algumas coisas que você vem instalando e usando o Windows para outras coisas também na vida. Mas para desenvolvimento, você provavelmente tem pouca coisa instalada ou você tem bastante aí, mas não um subsistema talvez. Beleza? Então é mais ou menos esse cenário que eu estou tentando adotar. Um cenário mais próximo da sua máquina. Eu aconselho, inclusive, se você estiver de boa com isso, você criar um novo usuário na sua máquina. Beleza? Bem de boas aí. Crie um novo usuário administrador e usa ele para desenvolvimento. Se você usa a sua máquina para jogar e para fazer outras coisas parecidas. Que aí você não mistura ali seus usuários e fica mais tranquilo de você, na hora que você for trabalhar, usar ele especificamente. Beleza? Facilita um pouco na sua vida. Mas vamos lá ver como que a gente faz a liberação. Para fazer a liberação, você vai clicar aqui nesse negocinho do Windows, o logo, o ícone, como você quiser chamar. Depois desse ícone de engrenagem que vai a parte de configurações do Windows. Na parte de configurações, aparece uma busca. Nessa busca, eu quero que você escreva aí para. Escrever o para, vai aparecer a primeira opção aqui. Para configurações de desenvolvedor. Beleza? Aí você clica nessa opção. Do lado direito aqui, fica do lado esquerdo uma aba de navegação. Um menuzinho de navegação. E do lado direito, fica algumas opções. Eu quero que você habilite a opção modo desenvolvedor. Clica nessa opção, vai aparecer esse alert aqui. Apareceu na outra janela aqui para mim. Eu vou dar um CTRL mais, só para a gente ver esse alert um pouco mais de perto. Beleza. O que ele vem falando aqui? Ele fala assim, se você ativar o modo desenvolvedor, incluindo instalar e executar aplicativos fora da Microsoft Store, poderá expor o dispositivo e dados pessoais a risco de segurança ou danificar o dispositivo. Ativar o modo desenvolvedor? Aí, infelizmente, a gente vai ter que colocar assim. É uma realidade. A gente é desenvolvedor e não tem o que fazer. Você vai ter que colocar, habilitar aí, porque senão você vai ter um problema em que você não consegue instalar o subsistema. Então, realmente, a gente vai ter que deixar a máquina um pouco mais aberta nesse sentido, mas, do outro lado, a gente tem mais controle e mais cuidado com a máquina. A gente não é mais um usuário comum a partir de agora. Nós somos desenvolvedores. A gente sabe que não vai clicar em qualquer link. Se você não recebeu o e-mail, você não clica no link sem saber de quem é aquele e-mail e por aí vai. Então, me cuidado. Beleza? Show de bola. Então, a gente deixou habilitado aqui. Aí, tem uma segunda opção. Por enquanto, a gente não liberou. A gente só habilitou o modo desenvolvedor para a gente conseguir fazer a liberação de uma instalação de subsistema, sendo um Linux. Para isso, você vai clicar em Windows de novo e escrever CMD na busca. Aí, ele vai abrir o prompt de comando. Aí, você clica para abrir o prompt de comando. Ele vai abrir isso aqui para você. Beleza? Até já deixei um pouco maior a fonte do meu terminal, do meu commander, do meu CMD, do meu prompt. Como você faz isso? Você clica aqui no ícone e tem aqui propriedades. Em propriedades, você vai ter fonte e você aumenta o tamanho. Eu coloquei em 36 só para vocês conseguirem ver com mais tranquilidade o que eu estou escrevendo. E você vai escrever assim. optional features.exe. Ele vai abrir uma janela que é essa daqui. Beleza? Aí, eu vou dar um control mais aqui novamente. Para a gente conseguir enxergar ali, feliz da vida. E olha que interessante o que tem nessas opções. Tem várias opções aqui. São opções realmente de desativar ou ativar recursos do Windows. Normalmente, é desenvolvedor que mexe com isso. O usuário comum não mexe normalmente. Beleza? Mas uma das opções que nós temos aqui é alguma coisa de subsistema do Linux. Aqui, achei. Subsistema do Windows para Linux. Beleza? Você vai selecionar, deixar selecionada essa opção. Vai dar ok. E aí, ele vai começar a fazer uma tarefa ali, automaticamente. Após ele finalizar essa tarefa, realmente você vai ter que reiniciar o seu computador. Ele já está pedindo aí. Vou dar um control... Perdão, um Windows mais aqui. Só para diminuir o zoom. Ele já está pedindo para ser reiniciado o nosso sistema operacional. Eu vou pedir para que você reinicie e volta no próximo vídeo. Beleza? Eu não vou clicar no botão reiniciar aqui, senão vai reiniciar e vai acabar o vídeo de uma vez. Então, eu vou passar a vinheta e aí você volta no próximo vídeo com a sua máquina reiniciada para a gente ir para o próximo passo, que é a instalação do nosso Linux. Show? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.